Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é um grande prazer estar em sua companhia. E a partir de agora, você fica por dentro das informações do Brasil e do mundo. E eu começo essa edição falando de economia. Os bancos brasileiros fecharam o ano passado com um lucro de R$ 132 bilhões. Isso significa quase 50% a mais do que em 2020. Olha só, além dessa recuperação, o lucro dos bancos em 2021 ainda bateu recorde após a queda de 2020 com a pandemia. As informações foram divulgadas pelo Banco Central por meio do relatório de estabilidade financeira do primeiro semestre, que mostrou o seguinte. O chamado retorno sobre patrimônio líquido do sistema bancário nacional alcançou 15,1% em dezembro do ano passado, contra 11,5% no fechamento de 2020. E isso aconteceu porque 2021 foi um ano de crescimento de empréstimos e de alta na taxa básica de juros, que saltou de 2% ao ano em janeiro para 9,25% ao ano em dezembro. E o economista Joelson Sampaio ainda apontou aí outros fatores. Vamos ver. Os bancos, através das suas plataformas digitais, conseguiram trazer mais ainda clientes para o uso remoto, ou seja, não precisando nem dependendo das agências. Isso ajudou muito não só a aliviar os impactos negativos da pandemia para os bancos, como também a recuperação em 2021. É, e aí o resultado de tudo isso foi o lucro líquido recorde dos bancos em 2021, que somou 132 bilhões de reais. Mas a verdade é que com pandemia ou sem pandemia, com crise ou sem crise, parece mesmo que os bancos sempre lucram. Será que isso é verdade? Por que isso acontece? Quem responde é o economista César Bergo. Veja. A questão dos bancos no Brasil é muito interessante. Você tem poucos bancos e aí, o que acontece? Não tem muita concorrência. O banco capta e empresta. A diferença dos créditos bancários, ele que estabelece. As tarifas também são eles que estabelecem. Assim, os bancos estabelecem a meta de lucro e não importa o consumidor. Você tem a cobrança, paga altos juros, paga altas tarifas e por isso que os bancos lucram muito, por falta de concorrência no Brasil. É isso aí. Diante desse cenário todo, a previsão do Banco Central é de que não há risco para estabilidade financeira no país, ainda segundo o análise do relatório do primeiro semestre. E olha só, meio milhão de imóveis do estado do Rio de Janeiro tem água encanada, esgoto e saneamento básico. Até aí tudo bem, né? Mas o problema é que os donos não pagam nada por esse serviço. Os dados da concessionária responsável pela rede de abastecimento de água no estado mostraram que 500 mil clientes realizam o famoso gato para ter os serviços da empresa sem pagar as taxas de consumo todos os meses. Ciente da situação, a Águas do Rio iniciou uma campanha de conscientização e regularização desses clientes. Desde o início da semana, fiscais estão indo até as residências irregulares para que elas possam fazer o recadastramento. As visitas acontecerão até a próxima sexta-feira, das 8 da manhã até as 6 horas da tarde. Em caso de ausência, será feita uma revista no sábado, no mesmo horário. Se ainda assim o morador não for encontrado neste período, o último contato do agente responsável será na próxima semana, no turno da noite. Mas é bom ficar atento aos golpes. Para evitar fraudes, todos os profissionais da empresa andam uniformizados e com um crachá de identificação. Segundo a concessionária, a revisão dos cadastros dos usuários tem a intenção de levar saúde e dignidade para os moradores, além de ampliar a oferta de água tratada para a população, colaborando para o aumento da qualidade de vida da Baixada Fluminense. E atenção, torcedores e amantes do futebol. A Copa do Mundo do Catar de 2022 está cada vez mais perto. E a novidade é que a partida oficial de abertura da competição foi antecipada para o dia 20 de novembro, como nós vamos ver nessa reportagem. O Catar, que é o país-sede, vai enfrentar o Equador no primeiro jogo da competição, que estava planejado para ser entre Senegal e Holanda no dia 21 de novembro. A decisão ainda deve ser referendada pelo Comitê do Conselho da FIFA antes do início da contagem regressiva de 100 dias para o começo da Copa e vai permitir a manutenção da tradição do país-sede a estar presente no primeiro jogo. O Catar é o primeiro país do Oriente Médio a receber um dos maiores eventos esportivos do mundo. A competição, geralmente realizada no meio do ano, foi adiada para novembro, devido às temperaturas elevadas no Emirado do Golfo Péssico. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais! Tchau! 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 Tchau!